E no vídeo de hoje nós vamos conhecer um fone de ouvido, é assim, tava de cabeça pra baixo, que promete ser até Power Bank, eu estou falando dele, do fone de ouvido Blitzwolf modelo BW-FY-E3 Pro. É pessoal, e sim, esse fone de ouvido aqui promete, ele promete, porque eles prometem que funciona até como Power Bank, ele tem a casezinha dele que a gente vai ver agora, ela tem uma bateria dentro de 2.000 mAh, sendo capaz de recarregar o seu celular. Mas chega de conversa e vamos abrir aqui a caixa, e pra quem vai me perguntar se eu fui taxado, não, zero reais de taxa, nem aqueles 15 reais dos correios eu não paguei, não precisou, e outra coisa, demorou 30 dias pra chegar, tá? Então vamos lá, vamos abrir, tirar ele aqui da caixa, porque isso aqui pouco interessa, né? O que interessa é isso aqui, cara, olha o tamanho dessa case, não é tão grande, tá? Sabendo que aqui dentro nós temos uma bateria de 2.000 mAh, é muita coisa. Ele tem um imãzinho aqui, ó, que você faz assim, ó, colocou, ele já fechou, isso é legal. Ele mostra aqui, ó, tem uns ledzinhos mostrando o nível de bateria, você clica aqui, ele mostra o nível de bateria nesse botão. E aqui temos a porta, porta USB, né? USB tipo C pra recarregar, que legal. E a USB FEMI aqui, onde você vai conectar o cabo pra recarregar o seu dispositivo, o outro dispositivo, no caso. Lembrando que esse fone, ele é TWS, né? Então ele é totalmente sem fio, verdadeiro fone de ouvido sem fio. E eles prometem funcionar até pra jogos, que eu vou testar, tá? Eu vou testar, não quero nem saber. Ah, e não esquece que eu vou deixar um link aqui na descrição, caso você queira comprar esse modelo. E vou tentar descolar também um cupom de desconto pra vocês. E se você ainda não for inscrito, não vacila, se inscreve, ativa o sininho e todo mundo clica no gostei. E lembrando que ele é touch, ó, aqui em cima, essa parte, ela é sensível, tá? Você vai só encostar, ela vai responder, vamos testar os comandos já já. Olha a construção dele, não é tão grande, eu achei que fosse um pouco maior. Mas aqui dentro tem uma bateria pequena, que promete aí 3 horas de reprodução contínua, né? Escutando música e tal, dependendo do volume. O que eu acho pouco, assim, não vou dizer pouco, mas é limitado, né? Aqui tem vários outros fones aí, que duram 5, 6, 7, 12 horas. Deixa eu voltar ele aqui pra caixa, só enquanto a gente vê as outras coisas. Ó, colocou aqui, ele já começa a recarregar, sendo um ledzinho bem discreto aqui, gostei do led, ó, que realmente é um led bem discreto, né? Aquele led fica incomodando, encandeando assim, meio do lado. Às vezes você tá usando à noite, fica aquele farol, né? É muito sem graça aquilo ali. Aqui dentro vem, provavelmente, o cabo USB tipo C. Olha só, que dá pra recarregar ele e ele recarregar outra coisa. Eu mostro já já. E vem umas borrachinhas extras aqui, borrachinhas essas que, olha só, não vem só a borracha. Vem essa parte protetora, né? Essa outra, essa segunda borracha. Eu acho que caso você perca o tamanho, deixa eu ver se ela tem tamanho. Não, acredito que não. Essa parte é mais só pra você perder mesmo. E essa aqui, sim, tem tamanhos diferentes, olha só. Mas chega de conversa e vamos testar esses fones. Eu vou testar logo a caixinha aqui. Vou fazer o quê? Vou recarregar, colocar pra carregar o celular aqui, ó. Conectei aqui e vou conectar no smartphone. Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Olha só. Pou, conectei. Um, dois, três e... Ah, não foi. Pera aí, acho que tem que apertar esse botão aqui, ó. Aê, rapaz. Agora sim, viu? Viu aí, ó? Carregando. Olha que legal. Mas chega que eu não quero descarregar o estojo, né? Vamos lá. Vamos conectar no smartphone pra ver como é que se comporta. E se vai ter delay, né? Se vai ter delay nos jogos. Vamos aqui. Bluetooth. Vamos pesquisar. Olha só. BW-FY-E3 Pro. Conectado, tá? Já conectou. Agora resta, ó. 80% de bateria. Resta saber se ele tem um bom encaixe pro ouvido. Lembrando sempre que eu tenho muito problema com fones intra-auriculares. Essa borrachinha, eu gostei. Ó, pega bem aqui dentro, ó. Vê que a borrachinha, ela meio que dá uma travada, ó. Ela dá uma travada nessa parte aqui. Passa uma certa segurança, viu? Passa uma certa segurança. Ó. Cara, tá seguro. Tá bem seguro. Resta saber a qualidade. Agora é a qualidade. Gostei do encaixe. O encaixe eu acho que tá bem legal. Tá vedando bem. Mas vamos botar uma musiquinha aqui. Tem uns graves legais. Primeira impressão foi boa. Deixa eu ver quando começar a pancada. Tem grave pra caramba, velho. Me lembra muito outro modelo da Blitzwolf. Ela tem um azulzinho que eu tive. Ele tem muito grave também. Tá me lembrando bastante, hein? Cara, boa, boa. Mano. Tem muito grave. Pra quem gosta de grave, show. Ó. Vou dar um toque aqui. Pausa. Vou dar um aqui. Play. Dois toques. Dois toques. Próximo. Dois toques aqui. Volta. Um toque e segura. Ah, baixa o volume, cara. Tô conseguindo baixar o volume aqui, mano. Legal. Adoro o fone de ouvido que baixa o volume, velho. Vou segurar de novo, ó. Pra aumentar. Ó lá, ó lá. Olha que legal, mano. É muito bom, velho. Você poder aumentar o volume por aqui. Um, dois, três. Três cliques e vai chamar, né? A Siri ou o Google Assistant. Gostei, cara. Graves muito fortes. Batida segura mesmo. Gostei. Volume. Ajuste de volume pelo fone. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Quem... Cara, quase todo mundo que eu conheço, eu disse que tem que ter. Tem que ter o ajuste. E realmente tem que ter. Agora vamos ver em jogos. Vamos testar esse rapazinho em jogos. O volume tá pipocando aqui. Vou baixar até um pouquinho aqui. Pera aí. Baixa desse lado aqui, rapaz. Ó. Ó lá, ó. Ó. Ó lá. Tá vendo, ó? Beleza. Baixou um pouquinho. Vamos ver se vai ter delay, hein? Olha só. Vamos ver se vai ter delay. Vamos ver. Opa, pera aí. Olha só. Um, dois, três e... Tem. Tem delay. Ó, eu dou o tiro. Um pouquinho depois é que a informação chega aqui no fone. É. Infelizmente ele tem delay. É perceptível a diferença de tempo. Você dá o tiro aqui pra o barulho chegar no fone. Demora, assim, uns milésimos de segundo. Eu vou olhar no manual aqui se ele tem algum modo gamer, né? Porque eu lembro que o da Xiaomi, que eu testei, o AirDots S, ele tem um macetezinho, né? Que você dá três cliques e ele ativa o modo gamer, fazendo com que tire esse delay. Vamos ver aqui. É, pessoal. Aqui no manual não tô vendo nada referente ao modo gamer. Eu acho que ele não tem um modo específico. Você não ativa o modo gamer. Então, a minha experiência nesse sentido é ruim, né? Não dá pra você, por exemplo, jogar uma partida que precisa de um áudio instantâneo. Principalmente jogo de tiro, assim, por exemplo. Esse, ao princípio, é o ponto negativo desse fone de ouvido. Mas a qualidade sonora, eu gostei. O grave muito forte. Uma batida segura pra caramba. E os controles, né? Bem completo nesse aspecto. O encaixe do ouvido aqui tá muito firme também. Eu tô com uma sensação boa, tipo, uma sensação de segurança. Você faz assim, ó. Até tem os fones de ouvido que você só, de fazer esse movimento da boca, abrindo muito a boca, ele já vai meio que saindo, né? Ele não. Eu tô com a sensação que ele tá muito travado dentro do ouvido, da orelha. E a minha orelha, vocês sabem, é chatinha pra esse tipo de fone de ouvido intra-auricular. Infelizmente, né? Um ponto negativo é essa questão dos jogos. E também o fato dele só ter 35 mAh em cada fone. Fazendo com que ele tenha uma autonomia de algo em torno de 3 horas de reprodução contínua. Sendo que tem vários outros aí que duram 5. Até da própria marca, até da própria Bride Swolf. Apesar que 3 horas não é pouco, né, gente? Se você olhar, mano, escutar 3 horas sem parar. Sendo que você tem uma baita de uma bateria aqui dentro que... Ah, usei uma hora. Pô, tô na caixinha, velho. Bota na caixinha que já fica protegido, guardadinho e recarregando. Você vai ter uma infinidade de tempo aqui com essa caixinha de 2.000 mAh, né? E é isso, gente. Eu acho que o vídeo vai ficando por aqui. E a minha primeira impressão com ele foi positiva e negativa no aspecto gamer, né? No aspecto para jogar. Isso aí, se você comprar nesse... Pra esse uso específico, acho que você vai se decepcionar assim um pouquinho. Agora, se for pra escutar música, assistir vídeo, fazer todas as outras coisas... Aí vai ser top. Tudo indica que você vai curtir demais esse fórum de ouvido. Gente, então é isso. Valeu. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. E... Tchau!